E aí rapaziada, beleza? Um videozinho rápido Pra mostrar como é que Como é que pareia O O celular no rádio O multilaser Tem bastante gente aí Que tá com dúvida Que alguns não tão conseguindo E eu vou fazer aqui o passo E colocar um videozinho pra rodar E tocar no rádio Então Você vem no celular Primeiro aqui no No rádio Você coloca na Opção bluetooth Que vai aparecer BT e vai ficar piscando Aí você vem aqui no celular Foca Vem configurações Vou fazer do jeito mais Mais intuitivo Você clica no bluetooth Você liga ele E vai aparecer esse car kit Aí vai aparecer conectado Como ele já tá pareado Vai aparecer conectado Aí beleza Você vem Aqui 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 no canal Aqui no canal Aqui no canal é o melhor canal do youtube você vem ai ó ó rapaziada beleza uma dica rápida pra quem está com com o silenciador furado e está fazendo barulho e não tem muita grana pra poder trocar imediato igual aconteceu comigo antes de viajar é isso ai rapaziada espero que tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele curtir se inscreva no canal se não é inscrito em algum canto ai do do youtube beleza valeu falou abraço